Uou! Mestres da Varza na área hein galera. Beleza, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje com a nossa equipe aqui né pô. Juliano, Deilson e ô Juliano, apresenta o nosso convidado. Yuri, chega pra cá pô. E Lucy, é com a gente aqui. Só uma fala de pau. Ok. Boa rapaziada. E você aqui? Como é que tá? É o Yuri rapaziada. Um goleiro monstro aí. Um ex-jogador profissional. Tem uma passagem linda pelo Noroeste aí. Ele vai falar um pouquinho pra vocês aí. Yuri, primeiro você apresenta pra galera aí e depois a gente vai um pouquinho. Oi rapaziada. Um grande abraço a todos do canal aí. Uma satisfação enorme tá fazendo parte desse convite aqui. Agradeço mesmo de coração. Então vamos aí né cara. Bora numa rotina diferente né. Depois de 15 anos aí no profissional. Como uma amadora aí já vai de 5 anos lá e muito sucesso também graças a Deus. Bacana né. E ô Yuri, só pra galera saber né. Você mencionou aí o profissional cara. E como que é a cabeça de um atleta, de um jogador, principalmente até mais eu acho que o goleiro né. Porque costuma se dizer que o goleiro ele tem uma vida talvez um pouco mais curta que o jogador de linha né. Porque questão da idade vai chegando. Mas no momento que você decidiu parar cara. Como foi pra você deixar, pendurar as chuteiras no profissional e começar a trajetória no futebol amador? Foi bem difícil cara. Porque na minha situação foi uma situação que pesou muito a família né. O futebol hoje como todos sabem, ainda mais agora nessa fase que a gente tá passando. é um meio muito difícil cara. O negocio só fica iludido com um time grande, com tudo isso que aparece, mas na realidade não é isso o futebol só né. Então, times do interior como o nosso Noroeste aí que é calendário apenas curtinho, 4 meses. Como que um pai de família ele vai sustentar uma família com 4 meses e depois no decorrer do ano. Isso daí foi o que pesou muito pra mim tomar essa decisão de parar. Parei novo, tava me sentindo bem ainda. Mas minha família e tal começou a afetar pessoas que dependiam de mim. Então falei, vou partir pra um outro rumo. Decidi começar a trabalhar profissionalmente aí em outra área. E jogar o amador que a gente não consegue ficar fora né. É o futebol a essência né. E sobre o futebol amador aqui de Bauru né. A gente sempre fortalece nos vídeos aqui a força do interior, a força de Bauru né. Essa área 14 nossa aqui é muito forte. E da nossa cidade aqui é um amador muito forte. Como que você vê o nível de competição assim? Como que você se sente disputando os campeonatos amadores aqui? Nossa, é gratificante cara. Você vê um amador como esse de Bauru. Porque é um time... É difícil você nomear aí qual time que vai ser o campeão no final da competição. Porque tem muitas, muitas equipes mesmo de qualidade. Tanto na Bauruense como na CML né. Até a Copa também é um Golden Master né. Também é uma qualidade... Ali é um celeiro hein. Ali é um celeiro hein. A Golden Master é um celeiro. Então... É uma satisfação enorme. Eu joguei apenas duas equipes. Em 5 anos de amador eu joguei duas equipes. Grandes equipes do amador. Respeitando a todas. Mas... Independência que é o que eu estou ainda hoje. E no Parquinho né. Tive a honra também de ser campeão nos dois e... Muito bom. Lembrando aí um abraço para a torcida do Indepa aí ó. E uma torcida do Parquinho também. Tamo junto hein. E reforçar aí também né Yuri. Às vezes a pessoa que chega mais recente aí acompanhando o canal. O Parquinho a gente... É... Só chamar atenção. Porque o Parquinho foi um time de Série A3 do Campeonato Paulista né. Que representou o Bauru aí no estadual. E... E teve essa experiência do lado de lá né. E... Como você mencionou Independência é grandeza também. É uma equipe de ponta na cidade. Faz grandes clássicos né. Mais de 50 anos de história na cidade. E é bom ver isso aí né. Fortalecer. Valorizar cada vez mais o atleta né. E toda essa história que o futebol tem né Yuri. Ah sem dúvida né cara. Quando eu... Eu fui criado ali. Minha mãe até hoje mora na Independência né. Quando eu decidi parar. O pessoal do bairro ficou sabendo. O cara falou. Vamos ficar aqui com a gente e tal. Aproveitar já. E é muito bom quando você se sente em casa no lugar. E ali graças a Deus eu me sinto em casa. Não só ali. Tomo todos. Todos os lugares onde eu vou. Graças a Deus todo mundo me respeita. Todo mundo admira meu trabalho. E isso é muito gratificante. Você ser reconhecido pelo seu trabalho né cara. Não tem nada melhor que você ser reconhecido pelo seu trabalho. Isso aí é muito gratificante para o ser humano. Ô Yuri. Fala um pouquinho também do projeto guarda redes aí. Da galera de Bauru cara. Abraço goleirada de nós. É. Abraço isso aí ó. Dessa rapaziada dos guarda redes. Vai chegar esse desafio aí hein. É um grupo. É um grupo de goleiro cara. Olha vou falar para você. É difícil você encontrar uma rapaziada tão. Tão gente boa como é esse grupo que a gente criou aí. O Albert e o Magu que teve a iniciativa né. De criar esse grupo. E hoje acho que lá. Quando não me engano lá tem uns 20. Quase 30 goleiros lá. Bacana. Que a gente troca ideias. É muito importante a gente trocar ideias. Antes do campeonato. Negó. Tô com proposta daqui. Proposta dali. Aquela resenha né. Aquela resenha. Ô tô precisando de goleiro lá. De final de semana quando tem aquela pelada. Ô não dá pra mim ir hoje. Quem que pode ir lá no meu lugar. Então ficou um grupo bem legal mesmo. A gente se encontra aí de vez em quando. Faz um churrasco. Faz aquela resenha também. Só de goleiro. Aí vai os caras na linha. E vocês já imaginam a sua qualidade. Aí é onde mais pega né. Mas vamos lá. Vamos pra cima né. O que vocês acham? Trazemos um convidado aí. Não foi pra ficar contando histórias. Vamos saber. Mas aqui ele veio pra mostrar o serviço que ele falou que tem. Muito admirador do trabalho. Vamos ver se ele guarda a rede mesmo. Vamos ver se ele vai dar. Antes de mais nada. Se inscreve no nosso canal. Deixa seus likes. Deixa suas perguntas. Deixa. Se inscrever. Pô cara. De novo cara. Pô cara. Não aguento cara. O sininho. Ativa o sininho né. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixe seu comentário. Pra receber notificação do próximo vídeo. Vem com nós. Fortalece o nosso canal. A gente tá começando. Mas a nossa ideia é expandir aí pro. Beleza. E aquilo né gente. Vamos lá desafiar o Yuri. Exatamente. Não esquece de compartilhar. Compartilha com os amigos aí. Compartilha com a galera geral. Rapaziada. Então o primeiro desafio. É simples. Ao mesmo tempo difícil tá. Vou receber. Vou dar o passe na verdade. Vai fazer só ajeitada ali. Eu odeio. Eu sou o Renatinho. Aquele pivôzinho. Ajeitadinha. Pra chegar fuzilando. Tiro livre. Tentar aquela batida perfeita. Todo mundo já conhece. Yuri tá lá. A meta favorecendo ele lá. Vai tentar dificultar. Porém. A defesa. Um ponto. Um gol. Um ponto. Fechou? Vamos pra cima então. Agora vamos fazer um 2x1 aqui. Tradicional pra ver quem diferente começa a bater. Beleza? 2x1. Deu ruim. É verdade. Quer dizer. Às vezes não. Conversa papai. Vamos papai. Vamos papai. Então dá um passinho pra você. Rapaz. Bora lá então. Bora lá. Toma um gato. Toma um gato. Toma um gato. Pega pra porra. Pega pra porra. 2x0 pra ele hein velho. 2x0 pro meu papai. Rapaz. Rapaz. Tem a gente aí. Minha vez hein. Vamos lá. Ele pegou os três do Juliano. Pra ver a minha também. Pra ver a neutra hein. Pra ver a neutra. Pra ver a minha. Boa. Boa. Tô na média. 3x1. Sou idiota agora hein. É difícil velho. O melhor goleiro de Bauru. É difícil. Um dos melhores goleiros de Bauru. Ajeita certa hein pai. Errou. E aí. Isso vai ficar bom. Um dos melhores goleiros e também. Um dos melhores goleiros de Bauru. Tem um dos melhores goleiros de Bauru. E aí. Mal. Tá na direita. Na esquerda ele aceita o copiar direito. Foi mal. Tá. Mas pera aí, ele não teve ponta pra ele, né? Claro. Aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Oi, Lema. Rapaziada, agora o segundo desafio aí, né? Desafio do pênalti. Tá difícil, mas não tá impossível. Tá difícil, mas não tá impossível. Vamos lá. Deixa eu falar baixinho aqui, que eu já tive uma diferença com ele aí quando a gente tava jogando, hein? Ele pegou meu pênalti. Hoje ele não vai pegar, não. Vamos lá? Juliano que vai começar. Pra cima? Hã? Eu vou bater perna pela falta de campeonato. Eu vou bater pela falta de campeonato. E ele vai se focar. Na minha passada ele já vai saber. Sera? Vamos? Fechou? Fechou? Uh! 5 a 2. 5 a 2. Não deixa ele pegar. 5 a 3. 5 a 3. 5 a 3, Ju. Bora, Ju. Vai lá na câmera, pai. Vai lá, pô. Manda um abraço lá. Tremendo, pai. Você é louco, doido. Foi bem bom. Mas fui bem, fui bem. Mereço, né? É claro. Vamos lá? Minha vez, hein? Bora. O maluco é brabo. 5 a 5? 5 a 5? 5 a 5. Caramba, eu tô chutadinho aí. 5 a 5. Corre. 5 a 5. 5 a 5. 5 a 5 5 a 5 5 a 5 6 a 5 6 a 5 5 a 5 5 a 5 6 a 5 6 a 5 Nossa Sérgio Poc Poc Uuuh Guagem Poc 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 Mano, pensa na adrenalina Tipo o final de campeonato A gente tá na frente 6x5 Mas tá no meu nome, velho Tô levando nas costas aqui, ó Tá nas minhas costas, tá no meu pé Ó, nove, hein Amor, obrigado, viu Te amo Não, não, não Ei, 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 peraí Caraca Moleque, você é doido, cara Ô, Júlio, vem cá, vem cá, vem cá, Júlio Vem cá, vem cá Vou falar aqui pra galera aqui, ó Rapaziada Olha aqui Vou explicar pra vocês aí, ó Vou explicar pra vocês O que é que acontece Como que é a reação Deus, ficou assim que perde mim aqui, ó Vem aqui, vem aqui do meu lado Júlio, bate aquela palma Bate a palma A perna faz assim, ó Rapaz do céu Dá mais medo que tocar cachorro brabo Você é doido, cara Obrigado, irmão Eu que agradeço Caraca, velho Fortaleceu demais Valeu, meu irmão Nossa, meu irmão Caramba Participar Rapaziada Pode ter certeza que você tem um sucesso aí, ó Mestre da Varga Opa, é isso aí, pô Tamo junto Grande abraço É uma satisfação enorme Eu tô tremendo até agora, velho Dizer pra vocês que até agora tem sido um desafio dos mais difíceis Mais pressão, hein? O mais difícil, verdade Caraca, velho Tamo junto Um abraço pra todos os guarda-redes aí Segue o Yuri aí, gente A gente só dele tá aparecendo aí Fortalece lá Fortalece ele e fortalece nós também Ativa o sininho, se inscreve no canal E hoje deu quem? Mestre da Varga É isso aí, vamos fechar Vamos fechar o estilo aqui Vem o Yuri conosco aqui, ó Uou Mestre da Varga Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau